Ei, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro... Oi, a Bob Furue, eu nesta penúria... É... Tendo de falar... E tá falando com a pessoa certa. Hein? E tá falando com a pessoa certa. Alexandre Bentivólio. O Bentivólio não, o Bentivólio olha pra isso com um certo ar snob. Que isso? Agora, nós, né, Bob? Nós... Dureza. Eu nunca vou ver isso, eu não sei nem quanto zero tem isso aí. Ah, conta aí, vai. Pra tentar cobrar os cerca de 2 bilhões de impostos sobre doação ou herança da família paulista que movimentou mais de 48 bilhões de reais sem ser tributada, além de uma outra quantia equivalente em casos semelhantes, a Procuradoria-Geral do Estado de São Paulo vai enviar ao Supremo Tribunal Federal uma argumentação sobre justiça fiscal. A expectativa é que a solução tenha chances de cair bem porque pode entrar no debate sobre a busca de um tratamento isonômico, um tratamento igualitário e a necessidade de potencializar a arrecadação na reforma tributária. O caso dos 48 bilhões de reais, que veio à tona nessa semana, chega num momento sensível porque, a partir dessa sexta, começa no Supremo o julgamento da discussão sobre se os estados têm ou não competência legislativa para tributar os beneficiários de transferência de heranças ou doações que chegam do exterior. A tributação, segundo o artigo 155 da Constituição, é estadual. A questão é a seguinte, uma família, todo mundo desconfia, como ninguém fala, resolveu transferir para o exterior 50 bilhões de reais. E o imposto de transferência, chama-se imposto sobre transmissão de quaisquer bens ou direitos, é de 4% em São Paulo. E aí deu 2 bilhões de imposto. 1, que é uma transferência de herança, 2 bilhões. A família entrou com recurso para não pagar. Olha aqui. É claro que os que se dizem liberais no Brasil, porque nós temos liberais que só existem aqui, acha esse negócio de imposto sobre herança um absurdo, onde já se viu, coisa de comunista, coisa de esquerdista, eu tomei o cuidado de fazer um levantamento, né? Que, obviamente, eu não sei se tem cabeça, eu não faço download do divino, mas é que como eu tenho isso aqui, ó, que é uma responsabilidade. Microfone, né? É, microfone, tem que estudar, né? Ô, Bábio Furuia, começarei chamando você, por razões óbvias. O comunismo japonês, que você sabe que o Japão é um país comunista, né? Ah. O comunismo japonês... Não, mas é... É, cobra 55% de transferência de herança. De imposto. Comunismo. Outro país notoriamente comunista, a Coreia do Sul, Cobra, vale o bem, 50%. Também comunismo, França, 45%. Outro país comunista, Reino Unido, 40%. Olha que o Reino Unido passou por governos conservadores. 40%. Os Estados Unidos estão citados como exemplo. 40%. Hã? É... Alemanha, 30%. Irlanda, 33%. Bélgica, 30%. O Chile, ultraliberal, que o Paulo Guedes adora, 25%. A Finlândia, 19%. A Turquia, 10%. Sabe quem cobra só 4%? A Itália, que é esculhambada como o Brasil. Desculpa, hein, Vólio Beni. Ah. Mas é mesmo. A minha origem também, italiano. Pior que é. Né? Sim, há países que não cobram nada? Ah, México, Austrália, Noruega, Portugal. Então você tem tanto país envolvido como país que não cobra nada. Agora, o imposto sobre herança é uma transferência importante, é um recurso importante. Agora, o Brasil, como vocês podem notar, sempre que se fala de diminuir déficit, de resolver, né, sempre avança em dinheiro de pobre. De rico, nunca. Lamento ter de falar assim. Existe uma legislação internacional a respeito. Se o Brasil quer se pautar pelo internacional a respeito, vamos lá. Ah, está propondo confisco agora? Não. Só estou dizendo como é no mundo. Porque depois o Estado tem que devolver serviços públicos. Ah, mas serviço público é ruim, vamos fazê-lo ser bom. Agora, com imposto baixíssimo como esse, 4%, que é transferir... Olha, a gente sabe de bilionários americanos que deixam seu dinheiro para fundações, museus, etc. Pelo menos uma parte, parte considerável, né? Agora aqui, com imposto baixíssimo como esse, muito baixo, a família que transferiu 50 bilhões não quer pagar nem os doizinhos. Vai ver, Bob Furuia, esses 2 bilhões vão fazer muita falta. Oh. Né? Os 48 que sobraram. É. Só sobraram 48. Não é isso? Há coisas no Brasil que, bem... Não é isso? Obrigado.